Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 no Youtube É o DJ sensação do momento Did you boy? RUBI E aí, casa samba? Tá valendo! Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Tentei o céu, a lua, o meu mundo E você, e você? Você só me fez sofrer Você me fez riu Tá conversando! Tá conversando! O som de todos os tempos E dali, 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 dali Dali, DJ boy Que prazer imenso, vocês dois Tamo juntos Casa Samba! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares E venho você! Sim, 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 sim A pessoa me fez sofrer Me diz Me diz amor É zona DJ boy Mas venho você Pra me ensinar Tudo que eu sou O que eu sou O que eu sou Eu sou o SPB A fulmó A fulmó A fulmó A fulmó A fulmó A fulmó Eu sou o SPB A fulmó E eu, e eu, e eu, e eu Vamos aqui, vamos! Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem se conquistar você Toca, toca, toca Did you boy? Na giradilha vai, na giradilha vai, na giradilha É todos os tempos Como é que é? Eu procuro as luzes Encontrei em seu olhar quando te conheci Errei, eu sei que não valorezei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Vai, Leidário! Se você compara hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado E o nosso grande parceiro, o Carlão Original E aí, Carlão! E a nossa índia Branca Raidara E aí, Garricha! E aí, Garricha! E aí, Garricha! Agora é que eu sei que você não para de olhar Agora tô em outra ir pra você Não, não, não dá É, é, é E a volta por cima agora não não dá É, 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 o Bi muda Agora você quem corre atrás não não dá Diz pra mim que as suas chamas como é que é Eu vou estudar com guerreiros legendários Num rumo em voz de voz E a gente vai tocando, vamos até 5 da manhã Todos os ritmos, todas as épocas, todos os tempos Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dar o foco No meu romantismo, não vejo problema Te faço um pedido, me leva pro sim E você? Se você não vê, não consegue entender Eu quero atenção, ao invés de prazer Me pegue no colo, diga que sou sua Andar de... Chama aquela, vem, 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 vem Vem, não faz isso comigo Eu preciso... E aí, seco, produção, Jalô e Nemi Meu bem, por favor, faz isso não Eu preciso de carinho e atenção 3, 2, 1, vai Rupi Entra todo mundo Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Segura, Tidio, segura, 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 segura É difícil ser que a vida acende Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente só me entende Amei um cafajeste, mas meu coração não E você me fez de benção Quero ouvir você Mas hoje não faz E eu Eu sou o Cícero Rupi Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Tidio E o pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais Rubi Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E me ama tanto tempo e fica sem ligar E aí Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém E aí cabine, o ganhado rock Tamo junto Tô na pista e se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou enxergar E o meu grande parceiro Richard Liga com Sorte esportiva no Richard Richard Tô na pista e meu irmão Não sei não É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu ser E o nosso amigo Loro da 24 também E aí, louro, um abraço! Da nititio! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega Fica, esconde e diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Todos os íntimos! Todos os tempos! Zubi! No fundo do espelho Onde você se vê Te dedica agora, vai! A uma criança Brincando de se esconder Zubi! Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar E agora você puxa a sua dama e vai pro salão Aquela esperança Produção Que ela tem um olhar Cola! Dídio Diz Solte a menina Que ainda existe em você Lendário Rubi Sorria pra vida E recomece a tua vida Lendário Lendário Nosso amigo de um Presidente dos mototaxistas Você na sua Amigo do Zeca da Joia Divulgação É a crise principal Sorria Por coisa tão pouca Você não vai desistir É o som de todos os tempos Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Só na mara e molência Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol E você Você pode voar Viver no espaço Ou ficar presa no chão Sempre E sempre só Parecia um sonho A gente fica junto Dídio Andar a pé na chuva Sem medo de amar Você lembra, meu amor? Diz Lembra De tudo que vivemos Das tardes e domingos Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você E o tempo vai passando Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Siga no Instagram Arroba Rean Mix CTS Parece até sete Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero e mais Novo Rubi Novo poderoso Rubi Vejo nele a liberdade Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando cada vez maior E você sorrindo E você sorrindo diz Que a gente pode ainda fazer bem Olha o nosso grande parceiro O Biazi Do Xeracacitio E aí Biazi Um abraço a você É tão lindo Desde ontem da exclusiva Vem com a gente Hoje de novo Valeu Biazi Me lembra um filme Tão antigo Vem E aí você vem E me dá um beijo DJ Boy Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe em paz Que eu nem sei se no meu peito cabe em paz Sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for até Recife Lendário Não esqueça Dos livros de Cordel E o artesanato Mostra a casa soma aí Danilo Lotada com lendário papá Mas parece Coisas lá do céu Eita casa soma Em toda cidade Quanta liberdade Como tem Como tem moça Muito ardida Meu Deus do céu E a velha Linda Lendário Rubi Como tem moça E a gente Sexta-feira Casa Samba Lotada com lendário Tamo junto Tamo junto do estádio Luz Josiel Bora pra cima Não esqueça Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol Me recebe São na terra Um pé Azul Do céu Ao te ver Pela primeira vez O primeiro Eu tremei todos Já já E te esquenta tudo de novo Uma coisa tomou conta Do meu coração Novo Rubi Com esse olhar Negro De menina Me fez Nascer no peito Esta paixão Dá-lhe a talagada Gordinho E agora Não durmo direito Pensando em você Égua zero a zero Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que eu tenho Felipe Borges E o Belo E aí soldado Baluquinho da iluminação E aí Baluquinho Tamo junto Um abraço Do garoto DJ Princesa A deusa Da minha poesia Pernura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Oh princesa Oh princesa A luz é dos meus pensamentos Enfrento a chuva Essa sequência O Carlo original Dança com a Índia Branca Tentação Sempre Sempre Poderoso É que eu já sei Nosso amigo Tão de Mourajá Por aqui Curtindo o lendário Do jeito Já é chegada Tão de Mourajá Apaixonado Apaixonado Subir Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais Tudo que ele toca Vira moda Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração E aí cabinho da galera do rock Ele dá valor garoto Eu não tenho medo de amar Mas venho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer Só da manha, meu lendário Eu queria que a saudade fosse falar com você É o som de todos os tempos Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei O impulso da minha paixão Pra te dizer Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena Didio Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Didio Didio Eu sei quem sou Didio Didio É o herito Magrilo das controladoras E aí Eu é o herito Valeu filho Estou me sentindo do céu Didio Onde irei você não vai Onde eu chego você vai Meu coração Cláudio O Suzuki e a Alexia com a gente Tamo junto sempre, gratidão Você faz, não merece sofrer mais Somente agora que entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofre mais Boa noite, o Val Acabou de chegar o casal Évene do Suco e Potiguá do Suco Não merece isso, meu amor Não te quero nunca mais Quanto tempo falta, eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Didi o boy Rubi Me deu o meu troco e pode sair E ao virar as costas, esqueça de mim E ela diz assim para o primo Lucas Eu não sou tua Eras, cara Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar para me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Rubi Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra que? Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o Sônia acordado, tudo bem E o rock do Fernandes, papai! E não ter um show dentro do show, Danilo! Um dia se passa, mais apaixonado estou E o Gerrassil e o CDC, meu técnico batidão! E a minha joia é um pedaço do céu Ficar com você é como o Sônia acordado, tudo bem E não ter um show dentro do show dentro do show, Danilo! E aí, casa samba! O meu amor virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, vou me seguir ao céu Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Quando não aceita ser seu jogo de querer me amar Canal Rian Mix CDs Se você fez assim, me enganou e só fez-me perdir Nosso amigo Erivelto, o Yarley Augusto Fica para o João Vito, curtindo o lendário Obrigado, hein! Tudo style! Não liga pra mim e faz-me entender Que eu te quero e me apaixonei E eu não posso viver mais assim A pensar em você, me fazendo sofrer Rubi! E vou conseguir encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Esquece esse cara agora! Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão? Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino, amor, por que brigamos tão Querida, a gente... 29, tem palácio! O aniversário do Lula da 24 com o Rubi! E eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor... E o amor se fez E o amor se fez É dona DJ ou pai! Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque Já que é uma joia! Do parceiro! Um abraço a você! Tamo junto, galera do Niuê! Vou te dar as estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar amor Por isso vai lhe tentar amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vale lhe tentar amor E a bacinha tá na... Se de lá de mais bela é o teu Coloca o meu prazer! Coloca o meu prazer! Coloca o meu prazer! A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mais brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Rapina de divulgações Eu não me perdi A Bica ao alcance Gago da Pista Negra Lene Bracete Me deu um pouco de carinho Tubstein Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morrer Me deu um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morrer Ouvindo o som dos passarinhos É o som Vou cantar pra você voltar Chama aquela vez Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Vem, vem, vem Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Rubi Volte logo meu amor Voltarei E o DJO Boy vai tocando Casasamba, Casasamba, Casasamba O teu calor É fogo que acende Por que irás em mim Da-lhe, DJO Hora em teu corpo O que me faz dizer sim Novo Rubi Seja manhã Seja tarde E o nosso amigo Matheus Barroso Primo do DJ Já desceu Sol derrete E aí, Bateu Somia barrom Tens o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sofre sempre carência Mais tarde Todo mundo No São Joaquim Na Marambá Tens o desejo do amante A cana e pacote No corpo do amado E um combo de gente O Val Por ti Sofre sempre carência Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Lidar com o mundo inteiro Quanto eu te amei Mas aí o doido Não deu valor Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Sim Eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava De prazer Todas as vezes Que você me amou Que eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava De prazer Todas as vezes Todas as vezes Todas as vezes Que eu me amou Mas agora Infelizmente Meu amor É tarde Pois meu coração Não sente mais Saudade Mas agora Infelizmente Meu amor É tarde Pois meu coração Não sente mais O som de todos os tempos É lindário Vai meu garoto Didio Detona Só as styles E eu vi você Eu vi você passar Me apaixonei No teu No teu olhão É a menina do suco De flor Zoja na área Que você Só você É meu grande amor Esperei você E o papinense Fazendo corpo a corpo Se você voltar Minha paixão Porque não voltou Ao lado do caro Original Doce Que a Branca Raidara Sempre Sempre Poderoso Se um dia Eu te encontrar Vou poder Te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão O primeiro A gente nunca esquece És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não E aí, Dodô Juro não te quero mais Porque me Eu passei no Dodô Tá cagado o Dodô Ele é o Rogério Da Pedreira Do Lenda Você vai ter de mim O que vem quer O que vem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como que Da viradilha Da viradilha Da viradilha Deixe o som Te levar Na batida Deixe o som Deixe o som Deixe o som E amanhã O que mais Deixe o som Deixe o som Deixe o som Eu sou do Rubi Light Pela primeira vez no Letário Obrigado Se tudo acabou É melhor Desistir de mim E ela cansou Eu vou chorar Na viradilha Deixe o som 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 When the sun goes down And the band won't play I'll always remember Just this way DJ Ivan Macedo Lovers in the night When we turn our eyes We don't know how to rhyme But down we try But all I really know You're where I wanna go The glory of me that you will never die We don't know how to rhyme 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 It's the power of ruby Dali DJ Todos os ritmos, todos os tempos, Anandai É o som de todos os tempos Senti que era paixão Quando eu te vi Tão lindo a bailar Vem dançar Logo eu me encantei Com teu olhar Dançando ao som do rubi Rubi Quando você me chamou Para dançar Dos seus olhos eu vi Nasci a um novo amor Ao som do rubi Com você dancei Vem que você também vai Adeçou o primo Lucas Dá um chega com o tio mal Primo Lucas Se tiver O amor vai surgir Que ele vai Descantar É o poderoso rubi É o rubi Novo lendário rubi Agora é o som de todos os tempos Parece a T7 Quando ela chega A balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Quando ela chega A balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Dá-lhe DJ boy Vai! Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Só mais uma! Para esses, escutem Aqui, poderoso rubi O primeiro A gente nunca esquece E o primeiro O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Há muitos anos pra você É uma história de amor Que a gente não pode negar Poderoso, firme, forte Serpentinho de lugar Rubi Poderoso rubi Poderoso rubi Poderoso rubi Realidário Aprovado pela crítica E amado pelo público Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar Cola! Didio Procura, vai! Se quer procurar Procura, procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua E o olho Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Vá! 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 Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira E dia 12 de outubro No espaço náutico Marine Club Dia 12 de outubro Queria ser seu motorista Tem lendário Rubi O sonho em todos os tempos E o Dades O ferida Vai ser muita onda Rubi O Dades No dia 12 Queria ser o segurança Dá boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem que... Um abraço Fernando Dias A Rayana Modo Razeque ativar Você é namorado Moça Cadê? Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco A pessoa Arilton Silva Encontraram o seu cartão Daqui do Rubi Arilton Silva Busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Pra ver seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco A fim de divulgações A Bica ao Alcante As amigas Cargo da Pista Negra E a Lady Brasil Te amo Cláudio Sancho Chia Alô Alex Te amo Você tem namorado Moça Por que você não veste Sua roupa e sar Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei que estava Apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Didio Boy Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Por que? Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Rubi Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho Em pesadelos E você? Você foi insensível No amor A minha paciência Esgoto É a Avenida do Suco Você me percebeu Mas já pastei E o Portugal É Fecha sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pegue sua roupa E vai embora De vez E a gente Seve o nome Deposta do Copixe É o melhor Fechado com o Didio Boy No segundo produções No telão do lendário Rubi Tadaka Ainda quer que eu te ame Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem Adesão Betinho do Rubi Dá um chega Betinho Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje? Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida E aí Biasi vai pra cima Meu irmão E aí Biasi vai pra cima Beijo logo com a gente Por isso eu penso Desse jeito Diz Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem Adesão Betinho do Rubi E o Zeca da Joia tá na A Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até Em nome de sorte esportiva Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Dá-lhe Didio No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala, vai! Embala nos seus braços Faça-me sonhar É o garoto Didio Me leva pro seu colo Lendário Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredos E tudo! Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de... Gratidão meu grande parceiro Josiel Fábrica shows É a primeira de muitas Garoto, bora pra cima Tudo está em vez! Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, 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 vem Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Didio Lendário Rubi, eu sou Eu sou Rubi Banda Frutos Eita Rubizão Rubi, eu sou O som Dos sons Do meu Amor Vai tocar Ciane Rebouças Eu vou ser o Garrincha do rock E a Vanessa maravilhosa Beijão pra vocês Obrigado E você vai me amar A mim se entregar E vai querer voltar Pro calor dos braços meus Eu vou Eu sou Um abraço do Garoto Didio Se sou Num show E você não vem Dói demais Sentir Nosso amigo Thiago da Marambai Aqui do Rubi E você me vai me levar Bora Thiago O Rubi vai me mostrar O Rubi nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou Vem fazer a pedra do Rubi O Rubi eu sou É Lendário O Rubi eu sou Te levar Nas dimensão Dia 9 de setembro O Palácio dos Mares Lendário Rubi Aniversário do Loro O Rubi eu sou É tudo que eu tenho pra te dar O Rubi eu sou DJ Gilmar é quem vai produzir O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela É só dela É só dela Vai, 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 vai Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor Todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor Todo seu Mas ficou Mas só o rio Não deu valor Pra minha paixão Me negou Seu amor Hoje porém Não sou por nada Olha meu amor Estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero É te amar Gira, 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 gira Pois é que esse bregue Está rolando lá no meio Do salão E o que eu quero É dançar Quero por favor Dançar contigo Quero afogar Essa paixão Eu e você Quero conquistar seu coração Eu e você Nesse salão Segura e forte É minha mão Yeah, 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 yeah Vem dançar, vem curtir, vem dançar o Lubin Vem dançar, vem curtir, vem dançar o Lubin O Lubin é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar E toca! Toca de jeito a cubrega Que essa galera não pode parar O gatinho já está rebolando Com esse passo que é pra lá e pra cá Vem dançar comigo na nave Porque é o Lubin que dá pra arrasar Cadê a torcida do Paixoto aí? Cadê a torcida do Rimbam? É o poderoso que chegou pra arrasar Vai, 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 vai Lubin Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração Puro desejo E a equipe da Argon, obrigado pelo carinho Vem dançar Ali ao lado, valeu! Eu também, também me sinto assim Quando estás, estás perto de mim Me sinto como em uma espaçonada E onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Viaja Hoje eu viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança, eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Vai, caloro, gira, alvo, vai, dará No Solinho, no Solinho, no Solinho, no Solinho Se eu bebi, por causa de você, posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vai pensar Não vai pensar do que eu sofro por você Se alguém falou, que andei mostrando seu retrato Isso é conversa, a sua vida quer saber Não me interessa, eu te seguro, não me lembro de você Segue a sua estrada Se eu, iê Se eu chorei, me deu vontade de chorar Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará O som de todos os tempos E a nostalgia vai rolando no Casa Samba Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitar de novo Dirigindo a curte da CB300 Vou te dar Eu abraço pra você, mano Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem dançar Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem, 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 vem Olhe nos meus olhos E veja que você está ali Todos os tempos Como o ar que me envolve Essa é do José Eu preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Diz assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor O asfalto da pedreira A GDK A Júlia, o Heine Primeiro aluno E o César também E hoje todo mundo No São Joaquim na Marambá Música Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso E já já o show do lendário O som de todos os tempos Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Você lembra? Lembro que eu estava inteiro Marquinhos Refrigeração Quanto existia Jando Alacocha O Vargas de Santa Catarina Tô ligando agora Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Quanto mais Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Dale DJ Boy Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Um abraço Jovem da Saudade Do Alex Levoi Luísa Mila Pode tudo transformar Alexia e o Cláudio Pode tudo transformar E o meu parceiro Loro também Muito obrigado pelo carinho Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu pé rubi É por você Que canto Rubi Vai meu garoto Didio Detona só as styles Não olha assim Não Não me olha assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você E o que passou Passou Que passou Passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Tudo está aí No camarote Fala com Didio Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Forro do que der Sempre Poderoso Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi Tanto a Tente entender Tente entender Galera do ver o Rio E peso também Obrigado pela presença Galera do ver o Rio Eu e você O resto Tudo faz Vai meu garoto Didio Detona só as styles E aí Garrincha E aí Garrincha Sente aí o Tomás Ali com a gente Tente nesses mares Do sul Clareira azul No céu Na paz Nossa amiga Lílian Cabelereira Da vila da barca Obrigado Será mistério Vai Júbito Paulinho do Jururas Tudo está Brateando horizontes Brilham minhas fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas Vão e vêm E vão e são Com o tempo A vida passa Telefono E você já não me atende Mais Só na manha Que já já tem um show Será que já não temos Tempo Nem coragem De dialogar É o som De todos os tempos Ainda ontem pela praia Alguma coisa Me lembrou Do ser Veio a noite Namorado Se encontrando E eu estava Só Vamos Ver Outra vez Nós dois Gente sociais Vai chover Vindos de amor Vamos Ser Outra vez Nós dois Vai chover Vindos de amor Toca Mário Ribeiro Alisson E o Hélito Magrinho Fazendo a pedra Rupi Eu te encontro Em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você Minha saudade A saudade é a dor que marca Eu preciso de Ai, ai, ai Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero Tento iluminar As luzes do mundo Eu te quero Só Meu grande parceiro Copixi na área Hoje Certigiando Obrigado Meu parceiro Tamo junto Alô Richard E a Isabelle Sorte Esportiva Meu grande parceiro Biasi também Eu tanto preciso Ter você Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Rupi Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento Rubi E ao dormir Então poder sonhar E a equipe E a equipe E agarrar Fazer de agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria Ah, como eu queria Ter você um dia Somente pra mim Vem Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Só na mana Na malevolência Quero te abraçar E já já tem um show No lendário O que dentro se une E a gente foi pra cima Deixa eu dizer Que te amo Deixa eu pensar Em você Didio Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda Chega na vontade De dançar com uma Didia Hoje contei Pras paredes Coisas no meu coração Passei no tempo Caminho nas horas Mas do que passo A paixão É o espelho Sem raça Quero um amor Fique aqui Gratidão ao parceiro José Alcorreia Deixa eu dizer Que Fábrica Show Deixa eu pensar Em você Parceiro Sem reproduções Calma William Bish E a Nara Isso me ajuda A viver Gratidão Hoje contei Pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminho nas horas Mais do que passo A paixão E o Dodô E a hora de esparar Rio em constância Alegria É o amor Que está aqui Amor, I love you 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 Pra ser pra sempre Minha companhia Sempre Perdoa por eu ter Acreditado Nesse sonho Todo dia Vai, Primo Lucas Perdoa por eu ter Te perdoado Uma hora que devia Te esquecer Perdoa por eu ter Me preparado E aí, Betinho Pra você E as meninas Fica um bracinho Eu te salto Eu não te prendo Eu te livro mais Do que eu preciso Eu não quero Eu não posso Te obrigar a me querer Na sua vida Ai, ai, ai Desenganos Sei Cargo da pista negra Além de presente Desenganos vão E aí, Rafinha Lúbica Malcante Eu vou passar a barra Pra você Das tarde Cláudio e Alexia Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Tem que ver Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Vai relaxando E já já tem o show Do lendário E o Didio vai tocar Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende E chora Por mim Deixa pra trás E as alianças Que comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa Quem errou Já chorei demais Por não ter você Leia Deus Leia Deus Essa paixão DJ Boy O DJ Style Diferente dos iguais Tocando Pra você